Quem tá rindo, rindo? Quem tá rindo? Tá rindo, tá rindo! Olha a casa caindo, gente, aqui, ó Aqui tá a ponte, ó pra aí, ó Meu Deus do céu Olha pra aí, ó Olha pra aí, ó, calma Calma Tá rindo, tá rindo, tá rindo, cê Tá rindo, tá rindo, cê Tá rindo, cê Tá rindo, cê Olha a casa caindo, gente, aqui, ó Aqui tá a ponte, ó pra aí, ó Meu Deus do céu Ó pra aí, ó Ó pra aí, ó Ó pra aí, ó O que você está feio para você? De mesmo? De mesmo? De mesmo? De mesmo na hora, mano.